De 23 a 28 de julho, a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, o maior evento católico, deve reunir 2 milhões e meio de pessoas. E a Embratur vai aproveitar a visibilidade proporcionada pelo evento para promover o Brasil. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que traz pra gente os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Uma das ações para divulgar a imagem do Brasil no exterior durante as atividades da Jornada Mundial da Juventude será a criação de uma central digital de informações no Cristo Redentor. Além da transmissão do evento no centro de Buenos Aires, a capital da Argentina, que além do país origem do Papa, é também o país que mais manda turistas para o Brasil. Sobre o assunto, eu converso com o Tufi Neto, da Embratur. Explica pra gente se o turismo religioso durante as atividades da Jornada É uma boa oportunidade para divulgar o país no exterior? Boa noite, com certeza. A Organização Mundial do Turismo estima que 600 milhões de turistas viajem no mundo com viagens de cunho religioso. Então nós vemos nessa oportunidade que, assim como outros eventos grandiosos, mega eventos que o Brasil vai receber, a jornada se torna uma grande oportunidade para nós promovermos o nosso país. Agora, como vai funcionar essa central digital de informações no Cristo Redentor? Nós estaremos disponibilizando lá no alto do Cristo Redentor algumas telas de LED, onde nós estaremos veiculando vídeos e imagens de diversas cidades do Brasil e também da cidade do Rio de Janeiro, onde estaremos promovendo principalmente os aspectos culturais, naturais e também religiosos, do patrimônio religioso do nosso país. Agora, e com relação à Argentina, que é considerada um país prioritário para o turismo brasileiro, uma equipe da EmbraTour vai acompanhar o evento lá na Argentina? Durante a jornada, nós estaremos realizando lá na Plaza de Maio, na frente à Casa Rosada, na Argentina, uma transmissão ao vivo de diversos eventos, inclusive da missa, no dia 28, a missa final de encerramento da jornada, além de outras atividades culturais envolvendo artistas brasileiros e argentinos para promover o Brasil naquele país, aproveitando justamente esse momento de chamamento para o nosso país. Muito obrigada pelas informações e um acordo firmado entre a EmbraTour e a Arquizocese do Rio de Janeiro vai permitir que sejam realizadas por dois anos atividades no Cristo Redentor.